Fala galera, tudo bem? Meu nome é Eduardo Araújo, sou lutador de MMA, lutador professor de Jiu-Jitsu, brasileiro, cristão e eleitor do Jair Messias Bolsonaro. Há muitos anos eu venho defendendo e lutando no mundo inteiro, levantando a bandeira do Brasil e mostrando de onde eu venho, pro mundo inteiro. Faço muita questão de fazer isso, pra mim eu tenho muito orgulho de fazer isso, entendeu? E domingo a gente tem uma luta aí, a gente vai ter que lutar junto, todo mundo. Pelo 22, pela reeleição do Jair Messias Bolsonaro, ir na urna ali, cravar o 22, voltar pra casa e aguardar pra celebrar a noite, entendeu? Vai ter provocação, vai ter, poxa, o pessoal vai tentar conturbar, mas vamos manter o espírito positivo aí, vamos manter a fé em Deus, vamos manter, entendeu? Vamos assim, vamos orar como se tudo dependesse de Deus e vamos fazer nosso trabalho como se tudo dependesse só da gente. Então vamos orar, apertar o 22 e se Deus quiser, vamos eleger, reeleger o Jair Messias Bolsonaro, entendeu? Nesses primeiros quatro anos foram quatro anos conturbados, pandemia, crise, tudo que o cara enfrenta, um monte de gente contra o cara, né? Que quebrou um sistema, tá tentando quebrar. Então a gente precisa de mais quatro anos de governo, desse mesmo governo, pro Brasil começar de vez a decorar. E eu tenho fé que isso vai acontecer, vamos nos unir pra reeleger esse cara, tá bom? Deus abençoe todos vocês, força a todos e Jair Messias Bolsonaro.